Fala galera, aqui é o João com mais uma dica do rádio e me diz aí, você sabe o que tem de errado com essa radiografia? Então vamos lá, se você faz o ABCDE todo, você encontra no pulmão direito uma área de alteração e o que a gente vê aqui lembra muito uma escavação, lembra muito uma caverna, mas essa não é uma caverna, veja bem, é diferente, parece que entre a parte aérea e a parte consolidada, a parte opaca, eu tenho um nível, uma retificação, um nível hidroaéreo, toda vez que a gente vê uma retificação dessa, que a gente vê o nível hidroaéreo, a gente vai pensar primeiro em abscesso pulmonar, é a coisa que a gente não pode deixar de colocar no diagnóstico diferencial. Como é que vai se confirmar? Você olha para a clínica do paciente, se o paciente está toxiniado, então eu sei que isso realmente é um abscesso pulmonar bacteriano comum, né, os principais agentes vão ser o Streptococcus pneumoniae e o Staphylococcus aureus, beleza? Ah, e se a clínica for mais indolente, a gente vai pensar em outros diagnósticos, em diagnósticos alternativos, como carcinoma broncogênico e tuberculose, tá bom? Poderia ser também uma poliangeite com granulomatose, poderiam ser outras vasculites, pode ser várias coisas, mas o que eu quero que você nunca esqueça é que esse é o aspecto típico de um abscesso pulmonar. E já que a gente já sabe que é um abscesso pulmonar, vamos localizar ele. Então aqui na incidência frontal, nesse caso um PA, a gente vê que ele está no teço superior do pulmão direito, então ele deve estar ou no lobo superior direito ou no lobo médio. E aqui quando eu venho para o perfil, eu vejo que ele está projetado também no teço superior no perfil, então ele está no lobo superior direito, se ele tivesse projetado sobre a área cardíaca ou algum lugar nessa localização aqui, seria do lobo médio. Eu já imaginava que seria do lobo superior direito através do PA, porque estava bem alto, mas eu confirmo mesmo, é no perfil. Então eu vou marcar aí para você o abscesso pulmonar, tanto na incidência frontal, no PA, quanto no perfil e veja que forma o nível, beleza? Aqui para você ver melhor, marcado e sem a marcação, compare aí se precisar, pausa o vídeo e treino o olho. E aqui, mais uma vez no perfil, sem a marcação e com a marcação. Quando você ver algo no PA, vai no perfil e busca onde é que está alterado. Às vezes pode ser difícil, como nesse caso aqui, se você olhar rápido, se você olhar sem muita atenção, você vai deixar passar, mas aqui eu marquei para você, para isso não acontecer. É isso aí, valeu e muito. Obrigado, até a próxima.